Olá, na edição desta segunda-feira do TVE Esportes você vai conferir. Jogos Pan-Americanos de Santiago encerram com recorde de medalhas da delegação brasileira. Final de semana teve gaúchos no pódio, no futebol, tiro com arco, vela e atletismo. A Sueva vence com virada incrível, a CBF empata, são os gaúchos nos jogos de ida da Liga Nacional de Futsal. E mais, três atletas da Liga Hamburguense são convocados para a seleção brasileira juvenil e júnior de handebol. Bom dia, muito bem, começando a semana, né? Domingo foi o último dia de competições nos Jogos Pan-Americanos do Chile. A delegação brasileira ficou com a segunda colocação no quadro de medalhas, atrás apenas 12 Estados Unidos, com 66 medalhas de ouro, 205 no total, com a melhor campanha da história. Entre as 40 conquistadas só neste final de semana, tivemos a participação de gaúchos em algumas delas. Na sexta-feira, Almir Júnior conquistou medalha de prata no salto triplo. O atleta sujipano saltou 16 metros e 92 centímetros, ficando atrás do cubano Lázaro Martinez, que marcou 17 metros e 19 centímetros. No sábado, o gaúcho Mateus Eli integrou o trio medalha de bronze no tiro com arco. Ao lado de Marcos Dalmeida e Mateus Gomes, eles garantiram o pódio na disputa da equipe masculina do arco recurvo, ao bater a Colômbia por 5 a 3. Na vela, a dupla formada pelo gaúcho Salmão Albers e pela carioca Gabriela Nicolino ficou com o bronze na classe Nacra 17 na vela. Eles garantiram também a vaga olímpica para Paris 2024. E teve ouro no futebol masculino. O Brasil venceu o Chile na cobrança de pênaltis por 4 a 2. No tempo normal, 1 a 1. Seleção brasileira saiu perdendo, mas Ronald, jogador do Grêmio, fez o gol de empate. Estavam na delegação Gustavo Martins, também do Grêmio, e Matheus Dias e Tauan Lara, do Inter. Bom, agora aqui no TVA Esportes, a gente vai falar de handebol com o Matheus Arena, que é o técnico da Liga Hamburguense de Handebol. Equipe aí que teve três atletas convocadas para a seleção brasileira e que vai disputar campeonatos na Argentina. Foram chamadas Andressa Souza para a seleção juvenil e Cauane dos Santos e Maria Clara Machado para a Júnior. Boa tarde, Alex, Matheus. Tudo bem? Como é que estamos? Tranquilo? Bom, isso significa... Tudo bom. Opa! Significa o belo trabalho que é realizado nas categorias de base da própria Liga Hamburguense. Isso, é um trabalho realizado em conjunto com os profissionais envolvidos. Nesses oito anos que a gente vem competindo, vem formando ótimas atletas aí que vêm se destacando e também abrindo portas para as meninas que têm interesse em jogar handebol de alto nível e acabam vindo para o sul do país para poder desenvolver mais o seu trabalho junto com a nossa equipe. Que legal. Olhando assim, falando um pouco das características da própria Liga Hamburguense de Handebol e até mesmo dessas meninas que foram convocadas, quais motivos que tu podes elucidar para a gente aí sobre o fato de termos atletas aí sendo convocadas, de também termos a atenção também nessas categorias de base? É, o nosso trabalho, além de ser reconhecido a nível nacional, ele vem tendo ótimos resultados. O Estado vem crescendo bastante também. No ano de 2022, o Rio Grande do Sul foi campeão brasileiro de seleções. E, inclusive, uma das nossas atletas estava lá, que é a Andressa, que foi destaque na competição. E isso vai abrindo as portas e voltando os olhos para o sul, que sempre foi um lugar muito especial para o handebol nacional. Mas devido à distância, às vezes, investimentos maiores em outros lugares, a gente não estava conseguindo aparecer tanto. E, digamos que sempre tivemos atletas, mas, nesse momento, o Rio Grande do Sul vive uma fase boa. As três atletas aqui da Liga Hamburguense de Handebol, mais duas atletas do Rio Grande do Sul também vão compor as seleções. Então, isso vai agregando para o nosso Estado e isso é muito bom para a Liga também. A Liga vai ser forte assim como quando os outros crescerem cada vez mais também. Sem dúvida. Bom, só para o pessoal ter uma ideia, existe a realidade, existem, claro, atletas aqui do Rio Grande do Sul que também competem, jogam por equipes fora do Brasil. Existem também olheiros internacionais, eles também chegam a... Vocês percebem essa realidade também no ambiente do handebol? Isso também acontece até mesmo nas categorias mais de formação? Hoje, na formação, é um pouco mais difícil, mas hoje já tem uma relação muito boa com as atletas que saem da fase escolar e entram na fase universitária. Já há bastante procura de atletas brasileiras, né? Inclusive, atletas que passaram por aqui pela Liga, a gente tem uma jogando em Portugal, uma jogando na Espanha já. Então, assim, é uma decisão difícil a ser tomada, mas é um mercado muito maior na Europa, na Espanha, né? E principalmente a Espanha tem aberto muitas portas para os atletas brasileiros, porque é a facilidade da língua e tudo mais. Então, hoje, como a Liga ainda não oferece uma parceria universitária, as atletas conseguem dar continuidade em outras equipes. E no momento que elas saem para uma equipe que ofereça essa universidade, ela também pode já estar recebendo propostas para jogar fora do país. Digamos que o atleta brasileiro, ele ainda é muito bom e ele ainda tem um valor interessante para o mercado europeu. Bacana, né? A própria seleção brasileira feminina foi campeã mundial com o apoio da base, né? Isso significa uma retomada também de olhar muito para a base também do handball, né? Com certeza, é. A gente segue dessas três meninas, a gente faz um trabalho já, um projeto social há mais de 20 anos, né? E a Liga, ela assumiu esse projeto social, então, a partir de 2016. E a Kawane, que é atleta também convocada agora para a seleção sub-20, ela vai fazer 18 anos dia 31 de dezembro. E ela fez toda a base dela no projeto social, recebeu bolsa de estudo para estudar no Colégio Augusto, que é o nosso parceiro. Estuda lá ainda, né? E treina todos os dias e está recebendo essa oportunidade, o que nos deixa muito felizes, né? Nós temos atletas que vêm, a Maria Clara é do Mato Grosso, mas essas atletas vêm com uma estrutura boa, né? Apartamento, bolsa de estudo. E a gente sempre fala, elas vêm para somar ao projeto, né? A Kawane, ela é excelente, mas se nós não tivéssemos uma equipe competitiva a nível Brasil, talvez ela passasse despercebida. Como a nossa equipe compete de igual para igual contra outras equipes do Brasil inteiro, ela acaba tendo um destaque também muito bom. Então, as contratações, os atletas que vêm para cá buscar espaço, só somam para o nosso projeto e para elas pessoalmente também. Bacana. Bom, está aí, tem a final, né? Busca do bicampeonato de handebol feminino, encerrou a fase na liderança, a vice-liderança foi da Torrense, né? Da Associação Torrense. Bom, como é que está se imaginando aí essa final que acontece em dezembro, né? Essas finais. O que está fazendo? A Associação Torrense, que também é uma equipe de muita força também. O que está se esperando aí para ir em busca desse bicampeonato, Matheus? A gente vai trabalhar bastante, a previsão das datas ficaram para 5, 6 e 7 de dezembro. Sim. Como a gente trabalha com o grupo sub-18, sub-20 e adulto muito próximo, né? As atletas são praticamente as mesmas. A gente está trabalhando agora principalmente a parte física, porque nós vamos agora, provavelmente naquele final de semana, disputar de 6 a 7 jogos. Seriam as semifinais do sub-18, uma possível final, e a semifinal e uma possível final do campeonato adulto. Sim. E com as mesmas atletas praticamente. Então a gente está retomando um pouco mais a parte física nesse último mês de trabalho, para todo mundo chegar muito bem, evitar lesões, porque agora começa a vir o cansaço. E a gente sabe que vai ser bem difícil, mas a gente vai buscar, vai fazer de tudo para buscar esse bicampeonato. Também temos a expectativa de buscar o Penta, hexacampeonato juvenil. Nós perdemos ano passado a final, nossa primeira derrota em 7 anos. Então a gente quer retomar isso esse ano também, é um grande objetivo. E no adulto a gente é o atual campeão também, e a gente quer, com as meninas da base, a gente quer ir lá e dar uma beliscada de novo para, quem sabe, buscar o título novamente. Matheus Arena, técnico da Liga Hamburguense de Handebol. Parabéns aí pelo projeto, pelo trabalho que tem sido realizado e boa sorte, tá bom? Um grande abraço, valeu! Muito obrigado, agradeço o espaço e deixo agradecimento para todo mundo. Valeu! Vamos falar agora da dupla Grenal, que confirmou o favoritismo e larga em vantagem nas semifinais do Gauchão Feminino de Futebol. No estádio Montanha dos Vinhedos, em Bento Gonçalves, as gurias do Internacional não deram chance às meninas do Juventude. 4 a 1 foi o placar do jogo de ida, resultado que praticamente garante as coloradas na decisão. Sol, por duas vezes, Letícia e Patti marcaram os gols das alvirubras. Catti fez o solitário tento das jaconeiras. A partida de volta está marcada para o próximo domingo, às 11 horas da manhã, no Sesc Protasvalves. Com uma vantagem confortável, as coloradas podem até perder por dois gols de diferença. Já as gurias do Grêmio sofreram mais do que esperado para bater o Brasil de Farrubilha no estádio das Castanheiras. O time da casa saiu na frente do marcador aos 41 minutos e um bonito gol de Isa por cobertura. O empate tricolor veio nos acréscimos do primeiro tempo em voleio acrobático de Dani Barão. Quase no finalzinho do jogo, a goleadora Raquel Fernandes confirmou a virada das atuais campeãs gaúchas. O duelo de volta acontece no próximo domingo, às 3 horas da tarde, no CT Hélio Dourado, em Aldorado do Sul. Um empate chega para o Grêmio garantir um lugar na final. E no começo das quartas de final da Liga Nacional de Futsal, a Soeva consegue uma virada improvável sobre o Cascavel, enquanto a ACBF só empata em casa contra o Joinville. O ginásio poliesportivo Parque do Chimarrão, em Venâncio Aires, foi o palco do clássico jogo com dois tempos distintos. Na primeira etapa, o Cascavel dominou e abriu vantagem de quatro gols. Após o intervalo, a história da partida mudou. Empurrada pela torcida, a Soeva construiu uma virada histórica com gols de Boni, Léo Borges, Cauê e Romarinho. Esse por duas vezes. O confronto de volta será disputado no dia 13, no Paraná. Um empate basta para a Soeva avançar às semifinais. Se houver prorrogação, aí a vantagem passa para a equipe paranaense. Já em Carlos Barbosa, a ACBF esteve duas vezes atrás no placar, mas conseguiu pelo menos chegar à igualdade. Um 2x2 que deixa tudo em aberto para o embate do próximo domingo, em Santa Catarina. A vantagem do empate, numa eventual prorrogação, é dos catarinenses. O Atlântico de Erechim entra em quadra logo mais às seis horas, diante do Tubarão, em Santa Catarina. E aqui pelo Estado, o fim de semana foi de campeão na Série Bronze Masculina e definições dos confrontos da semifinal da Série Ouro Feminina. Começamos pelo campeão da Série Bronze, ou Ser Itacurubi, é campeão da Série Bronze Masculina. O jogo decisivo aconteceu ontem à noite em Itacurubi. Com um ginásio lotado, o time da região das missões voltou a ganhar do Vamodale, equipe da capital. A primeira partida foi 7x6 para os visitantes. Dessa vez, o Ser Itacurubi aplicou 8x4. As duas equipes já entraram em quadra, classificadas para a Série Prata de 2024. Na Série Ouro do Futsal Feminino, a Faculdade Sugipa de Porto Alegre e a Ufsu Mauji de Pelotas garantiram presença nas semifinais da competição. A Mauji já estava praticamente classificada e só confirmou a primeira colocação do grupo no triangular que ocorreu no ginásio Ideal em Getúlio Vargas. O time da região sul ganhou por 8x4 da Sugipa. Já o time da capital precisava vencer e conseguir uma vitória diante do Ideal Feminino. Os confrontos das semifinais da Série Ouro Feminina foram definidos Selemaster de Uruguaiana contra Fac Sugipa e Mauji Futsal contra o imigrante Futsal de Bento Gonçalves. Os jogos deverão acontecer no dia 19 de novembro, em local a ser definido. E nós vamos ficando por aqui. O TVA Esportes retorna amanhã às 15h para o meio-dia. Até lá. Tchau, tchau. E aí O TVA Esportes retorna amanhã às 15h para o meio-dia.